Olá, meus amores! Bom dia! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, mais um vídeo chegando no canal. E, gente, hoje é quinta-feira, estou aqui na casa do meu irmão, em Nimeira. E aí, gente, viu o sofá do meu irmão, que está naquelas condições, né? Ele tem dois meninos, e quando ele ganhou o sofá, estava já bem sujo, né? E aí, com as crianças dentro de casa, o sofá foi mais sujo ainda, impregnando, as crianças pulavam. Enfim, mora meu irmão sozinho, e aí, nos cidades de semana, as crianças vêm passar o final de semana com ele. Então, o sofá está daquele jeito, gente, que dá nojo de ver. E aí, eu falei, sabe uma coisa? Eu vou tentar limpar esse sofá. Ele até falou pra ele, pagar uma pessoa, um profissional da área, pra limpar o sofá, pra deixar tudo. Mas, depois eu pensei, falei, não, por quê? Eu quero gravar, mostrar pra vocês aqui, né? Como um sofá encardido, posso deixar ele limpo. Então, eu vou levar vocês junto comigo. Eu não sei se eu vou conseguir limpar ele, né? Conforme precisa. Mas, um pouquinho eu acho que vai sair, né? Vou limpar e conseguir. E aí, vocês vêm junto comigo. E eu gostaria que vocês me acompanhassem nesse vídeo, que vai ficar top, por sinal. Porque eu vou dar o meu melhor aqui nesse sofá. E é isso, gente. Bora pra mais um vídeo. Pessoal, bom dia. Quinto hoje. Gente, o sofá já está aqui fora, né? Começar o vídeo assim. E aí, gente, já procurei varrer tudo aqui por dentro, ali, sabe? Vocês sabem que tem uma... É um tecido ali tampando, né? Mas, nesse sofá, já rasgou tudo, ó. Então, mas aí eu varri tudo. Todos os pelinhos que tinha ali dentro, por dentro, eu limpei, eu varri, deu ajeitado. E agora, gente, eu vou dar uma geral no sofá. Depois você vai ver o antes e o depois de como está esse sofá. Então, vamos começar esse vídeo aí. Vou aparecer. Pessoal, e aqui já trouxemos o sofá aqui pra fora. E, ó, como que está o sofá. Será que eu vou dar conta, gente? O que vocês acham? Aí, conforme for, eu vou limpar essa parte todinha, né? Vou pegar a parte mais encardida, né? Mais impregnada, porque, ó, dá até nojo sentar no sofá desse, gente. Confesso pra vocês. Meu irmão ficou com o sofá, eu falei, misericórdia. Mas, vamos dar um trato nele. Aí, ele é de dois lugares. Então, eu vou limpar um lugar dele, todinho. E, depois, eu vou limpar o outro. Daí, eu vou mostrar o antes e o depois, tá bom? Agora lá, assim está o sofá, ó. Vamos começar aí, mão nas obras. Queria que vocês venham se eu lavando um pouquinho. Mas, eu vou começando limpando. Aí, depois, eu vejo alguém pra ir gravando aqui. Porque, eu tô sem tripé aqui no momento, né? Então, a gente vai fazendo uma gambiarra aqui. Pra você estar vendo, eu limpando esse sofá, ó. Olha, gente, situação, que nojo. E é um sofá até bonito, né, gente? Um sofá bem bonito, uma cor bonita, né? Mas, nesse encardimento. E, hoje, o sol está lindo, já está aparecendo aqui, né, ó. Está bem bonito. Então, tenho certeza que vai secar nesse sofá rapidinho. E, eu vou deixar esse sofá limpinho aqui do meu irmão. E, é isso, gente. Bora me acompanhar aí. E, assim, tá. Ó, fica bem sujo mesmo, ó. Sujeira chegou aqui, sabe? E, parou. Ficou aqui, ó. Ó. Misericórdia. Meu irmão mora sozinho, viu, gente? Então, vocês já viram. Ele não tem aquela disponibilidade de ficar fazendo uma faxina, assim, no sofá. Ó, quero mostrar aqui onde está limpo. Onde está limpo, né? Onde está, sim, mais ou menos, né? Mas, ó, a cor do sofá. Muito bonito. Então, é isso. Bora para mais um vídeo. Pessoal, ó, como que está o sofá. Ó, esses branquinhos aí são pó de bicarbonato, né? Já passei bastante ali, gente. Pó de bicarbonato. Vou deixar agir um pouquinho ali. E já venho, já fazendo. O processo aí da limpeza. Ó. Aí depois, é, o restante do bicarbonato que está em cima, eu coloco embaixo ali, gente. Na lateral, onde está sujo, tá bom? Então, até daqui a pouquinho, eu vou mostrar tudinho para vocês aí. Então, me acompanhem, gente. E já vou dizendo, valoriza esse vídeo porque eu vou deixar o sofá bonitinho, tá bom? Já deixa aquele like caprichado, aquele comentário sensacional, que eu vou ficar muito feliz. É isso. Vamos que vamos. E você que está com o seu sofá sujo aí, vamos limpar ele? Deixar ele limpinho também? Que é muito gostoso você sentar no sofá para assistir um filme, uma novela. Sofá limpinho. E engenheirizado, tá? Bora lá cuidar das nossas coisinhas, né? Que é muito bom e é saudável, gente. É saúde, é higiene. Então, bora lá cuidar, tá? Você que está aí com o sofá sujo aí, ó. Vamos limpar. O bicarbonato é baratinho, vinagre de álcool e detergente, gente, baratinho. São coisas aí, produtos caseiros, né? Misturinhas caseiras que você pode estar deixando a sua casa aí bem higienizada, limpinha, né? Livre de bactérias, de fungos, enfim. De tudo o que faz mal à saúde. Porque o bicarbonato, ele tem muitos benefícios aí, antibacteriano, enfim. Não vou citar todos aqui porque são bastante, mas vocês, donas de casa, sabem muito bem o que o bicarbonato proporciona, né? Na limpeza doméstica das nossas casas. É isso, gente. Bora me acompanhar. Vamos, vamos, vamos. Pessoal, e ó, esse lado do sofá aqui, ó. Limpei bem limpadinho. Depois eu vou tentar passar um pano com mais água bem limpinha até sair totalmente o encardido, né? A sujeira. Mas, ó, o que vocês acham? Já não deu diferença, gente? Olha aqui, de um lado para o outro. Olha a situação, gente. Ó, aquilo ali ainda não limpei aquela parte, né? Não limpei ainda. Está com bicarbonato, gente. Esses brancos aí são tudo bicarbonato em pó, tá? E ali tem o baldinho, a escova, detergente, tudo ali. E aqui, ó, já limpei, enfresguei bastante mesmo. Já tá aqui no sol, né? Pra secar. E aí eu vou ver como que vai ficar. Conforme for, faço outra mão, sabe? Outra limpada de mão. E tá assim, ó. A água, gente. Olha a água. Que nojo, né? Então eu vou jogar essa água fora. E aí eu vou pegar uma outra água limpinha pra lavar, pra limpar esse lado. Né, ó. Aí eu vou tá limpando com essa água. Ó, com uma outra água. Vou jogar a água fora. Que, ó, pra vocês verem. Encardida mesmo. E assim tá esse sofá. Conforme vai secando, eu vou mostrando pra vocês, tá? Está aqui no sol. E aí, aonde tiver precisando dar um retoque, eu vou dar mais um retoquinho nele. Pra deixar bem limpo e um mês. Tá bom, gente? Então ficam atentas aí. Agora eu vou começar esse lado aqui, ó. Pra limpar. Então, vou trocar de água. E bora começar. Limpinha agora, ó. Pra tá usando. Acho que tá dando pra vocês verem. E aí nós vamos limpar esse lado do sofá, tá bom? Enquanto isso, deixa agora desse seu. Tchau. 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 Se inscreva no canal 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 E é isso aí Pessoal, leve a pessoa Bora ser feliz aqui comigo E é isso aí, gente, ó Beijo, beijo grande, beijo, 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 beijo e até o próximo vídeo Tchau